O Espírito Santo O Espírito Santo Diante de Ti cairão Diante de Ti fugirão Ninguém poderá Desistir ao Teu poder O Espírito Santo É aquele que dá o perdão E a condenação Através do batismo Na água do Espírito Santo Diante de Ti cairão Diante de Ti fugirão Ninguém poderá Resistir ao Teu poder O Espírito Santo É aquele que restitui o amor Através do batismo Na água do Espírito Santo Diante de Ti cairão Diante de Ti cairão Ninguém poderá Resistir ao Teu poder O Espírito Santo 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 Diante de Ti cairão Diante de Ti cairão Diante de Ti fugirão O Espírito Santo É aquele que é o Espírito Santo É aquele que ao lado de Maria Realiza milagres O Espírito Santo O Espírito Santo É aquele que ao mesmo tempo O Espírito Santo é aquele que ao lado de José Realiza milagres através da água do Espírito Santo Diante de Ti cairão, diante de Ti fugirão Ninguém poderá resistir ao Teu poder O Espírito Santo é aquele que ao lado de Jesus Realiza milagres através da água do Espírito Santo Diante de Ti cairão, diante de Ti fugirão Ninguém poderá resistir ao Teu poder O Espírito Santo É aquele que ao lado do Pai Celestial Realiza milagres através do batismo na água do Espírito Santo Diante de Ti cairão, diante de Ti fugirão Ninguém poderá resistir ao Teu poder O Espírito Santo é aquele que ao lado do amor de Deus Realiza milagres através do batismo na água do Espírito Santo Diante de Ti cairão, diante de Ti fugirão Diante de Ti fugirão Ninguém poderá resistir ao Teu poder O Espírito Santo é aquele que ao lado do tabernáculo vivo O Espírito Santo é aquele que ao lado do tabernáculo vivo Na água do Espírito Santo Na água do Espírito Santo Na água do Espírito Santo Diante de Ti cairão, diante de Ti fugirão Ninguém poderá resistir ao Teu poder Ninguém poderá resistir ao Teu poder Ninguém poderá resistir ao Teu poder